E aí galera, aqui quem fala com vocês, é o OneBootGamer e galera, hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de Minecraft Sub-Val 1, 2 E rapaziada, no último episódio a gente fez aqui esta casinha que ficou uma delicinha de bonita Uhuuu! Eu não tinha visto isso, velho, nasceu uma coméia aqui, ó Nossa, por isso que tava cheio de abelha aqui Mas mudando de assunto, hoje a gente vai fazer uma farmzinha de cana, né mano? Pra quem não sabe, no último episódio a gente fez essa casa, só que dentro dessa casa, velho Olha que o tanto de item que sobrou, velho, até que leva isso aqui lá pra fora É o seguinte, aqui dentro não tem nada, nem aqui, nem em cima, beleza? É, aqui tem um creeper, mano Ui! Ui! Isso, safado mesmo Toma a primeira Não! Eita porra, mama miserável, morro Então, mano, é o seguinte, como eu vinha falando, aqui em cima não tem nada, tá? Nem aqui embaixo, quer dizer, tem alguns mobs aqui, né? Que eu tô vendo, ó Tem uma caranguejeira Só que aqui, velho, eu quero fazer o seguinte Eu quero fazer a nossa farmzinha de... Oh, rapazi E, mano, eu quero fazer aqui, beleza? A farmzinha É... Então bora lá pegar os recursos logo, mano Que eu tô... Tô falando muito, mano Não tem que parar, mano Mano! E, velho, na moral, vou ter que pegar mais umas... Eu tenho que fazer uma farmzinha de comida Porque é o seguinte, mano Eu não tô conseguindo mais, não, velho Na moral, vou pegar a mora direto aqui E o bom, mano, é que... Como eu tava fazendo a casa lá ontem Mano, rendeu muita, mas muita... É... Frutas vermelhas de doce daqui Que é a baga doce, né, mano? Então, na moral, rendeu muita baga doce pra nós Beleza Como é que eu quero fazer essa... Essa coisa aqui? Essa farmzinha de cana? Basicamente, eu vou prestar de cana Só que eu não sei onde tem aqui, velho Na moral Ah, sim Eu tinha... Eu tinha feito meio que uma... Uma farmzinha semi-automática Na verdade, manual aqui de cana, né, mano? Ó, aqui, que beleza Beleza, meu Deus Que delícia Ai, que delícia Beleza Seis já tá bom Tá bom demais E, rapaziada, é o seguinte Como eu já tô com alguns blocoszinhos aqui Não, eu não tô com nenhum bloco aqui Eu vou pegar ali agora Deixa eu ver o que tem aqui, velho Então, rapaziada, é o seguinte Vou prestar de... Dois... De... Na verdade, de três observadores Eu acho Ou mais Então, deixa eu só pegar alguns blocos aqui, mano Deixa eu ver Eu vou botar... Esses blocos de... De pedregulho mesmo, velho Namorão Beleza, rapaziada Já estamos com as seis canas E também com os pedregulhos aqui O que eu vou precisar agora, velho É de... Pistões, né, mano? Então, deixa eu ver como é que faz pistão aqui Beleza, rapaziada Então, é o seguinte Deixa eu só pegar aqui Mais um pouquinho de madeira, velho Porque eu não sei como é que faz pistão, mano Então, eu vou ver isso agora Beleza Vamos lá Então, velho É o seguinte Pra fazer pistão É basicamente Três tábulas de madeira Quatro pedregulhos Um ferro E uma pó de restante Então, é o seguinte Vamos lá fazer logo O lugar Onde vai ficar a nossa farmzinha Pra mim ter noção, né, velho Sim, deixa eu pegar as tochas aqui, mano Que eu vou iluminar aquilo ali Senão vai ficar nascendo o bicho direto Tá, já tem tocha aqui Então, velho Na moral, beleza Vamos lá fazer aqui, ó Vou fazer o seguinte Vou baixar dois blocos aqui pra baixo, beleza Então, rapaziada Aqui já tá de boa Então, eu vou fazer o seguinte, velho É... Vou colocar Um, dois, três, quatro, cinco No caso, é cinco blocos E vou colocar aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco Cinco... Na verdade, velho Eu vou fazer mais pra cá Porque aí lá de atrás Eu vou colocar os observadores Tá ligado? Então, velho Agora é só pegar o pedregulho E botar pra cá, ó Vai ficar mais ou menos assim Agora é o seguinte Eu vou precisar de cinco pistões, beleza? Beleza, rapaziada Já tamo aqui Então é o seguinte Já vamos fazer aqui, ó Vou fazer cinco pistões, beleza? Um, dois, três, quatro Cinco pistões, beleza? Já temos os pistões E agora, velho Vou ter que fazer observador, mano Pra fazer observador Eu vou precisar de quartos do Nether Então vamos lá no Nether, mano Mas antes Deixa eu ir colocar isso lá, velho Porque posso até acabar morrendo lá no Nether, né, mano? Que beleza Os pistões vão ficar aqui, ó E, mano, é o seguinte Deixa eu ver aqui Na verdade, eu vou ter que botar primeiro os pistões, né? Porque a bunda dele tem que virar Tem que ficar virada pra cá Ha! Beleza Eu vou levar Não vou levar a de picareta A picareta é de coisa não Vou levar a de ferro mesmo Beleza, rapaz Já chegamos aqui no Nether Ah, já tem quartos aqui em cima Isso é quartos? É quartos Beleza, vamos pegar esses quartos aqui, ó Dois mil anos depois Beleza Vamos fazer aqui os observadores Beleza Ó, aqui, ó Cadê os observadores? Deu pra fazer seis Só que eu só vou fazer cinco, beleza? Não vou precisar de tanto assim Beleza, já fizemos aqui Beleza, rapaz É o seguinte Eu vou ter que quebrar Tipo, algum bloco aqui Pra eu passar de lado Beleza Eu vou colocar o pistão virado pra cá E aí o observador virado pra cá, velho E aqui, mano, dentro Tenho que fazer um sisteminha aqui, ó Pra colocar as headstones, beleza? Pra elas ativarem os pistões aqui embaixo, mano Beleza Basicamente já tá pronto Deixa eu só pegar mais um pouco de pedregulho aqui, velho Então, mano, é o seguinte Você tem que deixar pelo menos um bloco de distância do... Do... Do pistão, beleza? Então você vai fazer o seguinte, ó Aqui eu vou botar a terra Porque a areia, no caso A areia aumenta a chance, né, mano? Da a cana crescer mais rápido, velho Então deixa eu só abrir um buraquinho aqui assim Beleza, beleza E aí você coloca a água Que ela vai escorrer pra cá, ó E aí você já pode plantar, mano A cana de açúcar Porque quando houver... Ó, quando chegar aqui, ó Quando algum bloco, tipo Der algum bloco aqui, ó Vai meio que ativar, tá ligado? Então, mano Já tá funcionando, graças a Deus Só que ela tá caindo aqui pra fora Então, pra não acontecer isso E aqui eu vou colocar os vidros, beleza? Só que eu tô colocando vidro, mano E não tô... Não tô meio que... Beleza Só colocar uns pedracinhos Só pra deixar bonitinho mesmo, tá ligado? Gosto de deixar as coisas bonitinhas Então, mano Basicamente Nossa farm já está funcionando Então Como eu vou colocar meus baús aqui, velho Eu tenho que fazer um sistema Que suba A água meio que suba, tá ligado? E me dê os itens aqui Então é o seguinte Eu vou quebrar esse bloco daqui, ó Pra mim ver a farm daqui de dentro E deixa eu ver uma coisa aqui Pra, tipo, fazer a água subir Eu vou ter que quebrar Esses blocos daqui, mano Ó isso Beleza, tropa? Então eu vou vir aqui, ó Vou colocar a última água E rapidamente Eu vou ter que colocar um bloco aqui, ó Vai quebrar a tocha lá embaixo Vai ir mais Quando ele fica aqui Que tem um bloco acima aqui, ó Ele vai quebrar, beleza? Vai jogar lá pra dentro Esses dali, mano É, infelizmente E eu não posso fazer nada, tá ligado? Pra tirar aqueles dali Mas é Deixa eu colocar esse aqui De novo Tchau Ó Ele cai na água, velho Na moral Muito lindezinho E vamos ver se Tá chegando os itens lá em cima, né, mano? Rapaziada, é o seguinte Voltei aqui É Deu tudo certo E Eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou o resultado Mas antes, mano Deixe seu like E você que ficou Até aqui conosco Por favor Se inscreve no canal Se não for inscrito, né? É claro E quem for inscrito E quem não for inscrito Se inscreve, no caso Comenta batata Pra eu saber que tá Até aqui no vídeo, beleza? Então, mano É o seguinte Esse é o resultado Ó Eu vou pegar aqui Deixa eu quebrar isso aqui logo, ó Vou fazer o seguinte Aqui, mano É Vou colocar É Um pouco de De cana aqui, ó E vou Meio que ativar O Bagulho, ó Aí ele vai cair na lava Alguns, né? Porque outros não E aí você já escutou Um tiquezinho Pronto Foi um 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 esquema que eu fiz aqui Pra, tipo Quando ativar Tipo Passar por Pelo liberador aqui Ativar ele E não ficar no tique infinito Aí, no caso Ele vai jogar pra cá Que é onde tá a nossa água E lá em cima, véi Vai ter nosso Nosso baúzinho E já deve ter chegado aqui, ó Tá vendo? Já deve ter chegado E, mano Simples E muito fácil, mano Já tem 10 aqui No caso, 26 Eu já farmei Muito bom Então, véi É o seguinte Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu gostei É claro que eu vou decorar É... Esse canto aqui E, mano Muito obrigado Pra quem ficou por aqui Fui, valeu Fui Tchau 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 Tchau